Amanhã tem Balanço Geral nos bairros. Pois é, a festa do povo será no Senac de Anápolis e a gente te espera a partir das 8 da manhã. Por aqui tá quase tudo pronto para a edição número 160 do Balanço Geral nos bairros. Os últimos ajustes são feitos para receber o público. Os estandes dos parceiros da Record já foram todos montados e pode ter certeza que será um sábado de muita alegria, brincadeiras e música boa. A festa começa a partir das 8 horas da manhã deste sábado, aqui no estacionamento do Senac em Anápolis. A entrada será pela rua 1º de maio e quem participar vai concorrer a quatro super prêmios. Um caminhão de prêmios da Irmão Soares, um enxoval dos sonhos da Enxovais Bem Me Quer. Um ano em compras grátis no supermercado Estatico. E uma moto novinha, um oferecimento do consórcio Honda Brava Moto. O Senac também vai oferecer gratuitamente vários serviços, como corte de cabelo, escova e barba. Tem ainda aferição de pressão e teste de glicemia. Então você não pode ficar de fora. O Loares Ferreira e toda a turma da Record Goiás esperam você para o Balanço Geral nos bairros. Amanhã em Anápolis. O amor de primavera não termina no verão. No outono ele floresce, no inverno é só paixão.